Na valente terra nordestina Coronel Zé Inácio do Barro no Ceará, coiteiro de Lampião Dito coronel reinava absoluto no Cariri Cearense, mais precisamente no Barro Sendo um forte aliado de cangaceiros, a exemplo de Sr. Pereira e posteriormente Lampião Por questões políticas locais e falta de apoio fugiu para Goiás, onde algum tempo depois foi assassinado Pelo prestígio junto aos sucessivos presidentes do Ceará, braço direito de Floro Bartolomeu e Padre Cícero Achava o coronel Zé Inácio estar imune a medidas punitivas pelas ações nefastas realizadas nessa e em outras regiões O bárbaro assassinato de seu conterrâneo João Flandeiro O ataque ao padre Lacerda do Coité O ataque a Jericó seguido do assalto aos prestigiosos Valdivino Lobo e Adolfo Maia em Catolé do Rocha, na Paraíba Foi a gota d'água que faria transbordar o vaso de tolerância dos representantes dos estados Que cobravam medidas de repressão contra o coronel e seu numeroso exército de bandoleiros Era março de 1922, quando o seu valha-couto foi cercado por cerca de 300 policiais Onde o povo dessa região assistiu estático o desmoronamento do mais famoso covil de assassinos Que já se teve notícias O coronel Zé Inácio, em outra fazenda, no sopé da Serra do Trapiar Teve notícias do que ora acontecia no bairro, em sua casa, com seus familiares e protegidos Sem nada a temer, pega a sua montaria e segue ao encontro das forças combinadas É preso em sua residência Onde a noite teve a fuga facilitada como diferente não havia de ser Após alguns dias no seu esconderijo no Trapiar Segue para Juazeiro A procura de auxílio do amigo Padre Cícero Que o aconselha a fugir Dado a vários problemas que culminaram na determinação do Presidente da República O que havia de ser feito, foi feito Você está livre, vá embora Procure Luiz Padre, que mudou de vida Não pretendo ter desentendimento com as autoridades Foi esse o diálogo naquela noite chuvosa de abril na casa do Padre Cícero Procurou saber notícias do velho amigo e ex-protegido E que não tardou Rumou para Goiás Quem sabe quando baixar a poeira ou entrar outro governador amigo Eu não retorne Chega a Goiás com alguns animais e muito dinheiro Quanto ia para passar o tempo que fosse necessário E comprar até uma fazenda caso interessasse Aquela região não era muito diferente da nossa O modo vivendo e operando eram iguais Porém, na companhia do Senhor Supremo Do lugar, o poderoso Coronel Abílio Volney Um sujeito ardiloso e matreiro de nome Aldo Borges de Araújo Se fez amigo do Coronel Zainácio E logo compra os seus animais E toma por empréstimo valiosa quantia em dinheiro Aldo era um homem inteligente e oportunista Era um criminoso fugitivo que usava conforme a região Nomes distintos para clinicar Pois tinha conhecimento de medicina Não era o seu desejo pagar a dívida E por essa razão arquitetou um plano para dar cabo daqueles nordestinos Que mostravam bravura e a cada dia conquistava mais e mais a confiança do Coronel Abílio Volney Lhe causando grande inveja Não tardou para Aldo convencer o Coronel Abílio Do perigo que ele corria com a estadia daqueles homens em seu território Os piauí, como eram chamados O Coronel Zainácio, o Senhor Pereira e o Luiz Padre Tiveram que sair da vila e ir morar na fazenda Prazeres de Antônio Póvoa Cunhado de Luiz Padre No dia 4 de março de 1923 Um domingo à tarde O velho Coronel chega ao vilarejo E se hospeda na casa de Francisco Liberato Póvoa Também cunhado de Luiz Padre No dia seguinte, pela manhã Pede ao Senhor Liberato Que diga a Aldo que ele está à sua espera para a prestação de contas Era a oportunidade que Aldo almejava O Coronel Zainácio se encontrava sozinho Aldo Borges sinaliza os seus homens E seguem até a casa de Liberato ao encontro de seu credor No caminho disse aos seus homens Quando eu bater com o coixo do rifo no chão É o sinal, atirem nele Contam que os homens se acovardaram E Aldo desferiu os primeiros disparos Vários tiros e múltiplas punhaladas Ceifaram a vida daquele que foi por muitos anos O maior protetor de cangaceiros do Nordeste Segundo Virgulino Lampião O maior protetor de cangaceiros do Nordeste